Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações e substâncias químicas. Então, relembrando um pouquinho sobre os átomos, os átomos para poder eles se estabilizarem de acordo com a regra do octeto, que é aquela que estabelecem que os átomos, eles devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência. Então, para que eles possam se estabilizarem de acordo com essa regra, eles tendem a perder, receber ou compartilhar elétrons. Então, as ligações químicas, elas são interações que elas ocorrem entre átomos para poder se tornar uma molécula ou uma substância básica de um composto. E existem três tipos de ligações, que é a covalente, a metálica e a iônica. E a maioria dos átomos, eles se estabilizam quando eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de ligações químicas que a gente vê diariamente no nosso dia a dia, mas que a gente não, muitas vezes, passa despercebido. Alguns sólidos, como carvão, outros líquidos, como água, outros gasosos também, alguns duros, como granito, outros mole, como a cera. Todos esses que eu falei são exemplos de ligações químicas que a gente pode ver no nosso dia a dia. E as ligações químicas, como eu falei, a covalente é aquela na qual o compartilhamento de elétrons, a iônica, na qual a transferência de elétrons e a metálica, que é aquela na qual cátions de elementos metálicos, eles são envoltos por nuvens de elétrons. E aí, a gente vai falar uma a uma de cada ligação e eu vou mostrar para vocês entre quais elementos que essa ligação é formada. A primeira que a gente vai falar aí é a ligação covalente, que é aquela ligação que ela ocorre entre a metal mais a metal, entre uma metal mais hidrogênio ou entre hidrogênio mais hidrogênio. Gente, essa ligação covalente, ela ocorre quando dois átomos eles precisam adicionar elétrons às suas camadas para poder completar o octeto. Então, somente o compartilhamento poderá garantir a ambas a quantidade de elétrons necessária. Então, nessa ligação, os átomos eles tendem a compartilhar seus elétrons para poder completar o octeto formando assim pares eletrônicos. É o que estava ocorrendo aí entre essa molécula aí de água. Então, vocês estão vendo que para poder completar a sua camada, ele vai formar aí o que? Deixa eu mostrar para vocês. Está vindo aqui o compartilhamento entre esse hidrogênio aqui e esse aqui. E vocês podem observar que o oxigênio vai ter quantos elétrons na sua camada de valência? Oito, não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É a partir desse compartilhamento de elétrons. E vocês podem observar também, gente, que o hidrogênio, ele é aquele elemento que ele, para poder se estabilizar, ele não necessariamente precisa, ele não vai, ele ter, ele não vai ter oito elétrons na sua camada de valência, e sim dois. Aqui, eu trouxe outros exemplos de ligações covalentes para vocês observarem. E a ligação covalente, gente, ela pode ser simples, dupla ou tripla. Aqui, como vocês estão vendo, entre esses compostos aqui. Ó, tanto essa ligação aqui entre o cloro, entre o cloro, entre aqui, ó, o oxigênio e o carbono, que é aqui formando o dióxido de carbono, aqui entre o nitrogênio. Então, vocês estão vendo aí, que para poder, é, eles alcançarem aí a regra do octeto, que com oito elétrons, eles vão formar essas ligações. Podem ser simples, dupla ou tripla. E agora, a próxima ligação que a gente vai falar é a ligação iônica. Que esse tipo de ligação, ele ocorre entre elementos com diferença de eletronegatividade marcante, gente. Ou seja, um deles tende a perder elétrons, formando cátions, que são metais, enquanto o outro tende a receber elétrons, formando ônions, ametais e hidrogênio. Essa ligação iônica, ela ocorre entre metal mais ametal, ou ela pode ocorrer entre metal mais hidrogênio. E eu trouxe aqui esse exemplo, para vocês observarem, da ligação iônica. Que é aqui, é, do cloreto de sódio. Então, vocês podem observar aqui, aqui, é, que eles, o que é que está ocorrendo aí? A transferência de elétrons. Então, aí, ó, esse aqui, o Na+, que é um cátion, e o outro Cl-, que é o cloro, um ânion. Então, vocês estão vendo aí, que ocorreu a transferência de elétrons, para poder, ele ficar com oito elétrons, na sua camada de valência. Então, aqui, ó, enquanto um vai perder elétrons, o outro, ele vai ganhar elétron. E a ligação metálica? Que na ligação metálica, é, os átomos dos elementos químicos, é, metálicos, eles apresentam forte tendência em doar seus elétrons da camada de valência. E essa ligação, é, metálica, ela vai ocorrer entre metal e metal. E vocês podem perceber também, gente, que quando muitos átomos de elementos metálicos, eles estão juntos, é, no cristal metálico, eles perdem seus elétrons da sua última camada. E a partir de então, eles vão formar, é, uma rede ordenada de íons positivos, em um mar de elétrons, é, em um movimento aleatório. Esse aqui, ó. E é por isso que a gente chama de mar de elétrons. E eu trouxe aqui, essa tabela, é, de cátions. É, pra vocês perceberem, e visualizarem que existem aqui, cátions monovalentes, com uma carga, bivalentes, é, trivalentes e tetravalentes. Existem também, gente, é, a tabela de ânions, que são com elementos químicos, que eles vão possuir carga, essa carga negativa, é, monovalente, bivalente, trivalentes e tetravalentes. Mas aí, vocês podem se perguntar, e a nomenclatura? Como é que ela é feita? Então, vocês podem perceber, que na escrita, é, dessa fórmula química, primeiro a gente vai colocar o cátion, e depois o ânion. Porém, para pronunciar, primeiro a gente pronuncia o ânion, e depois o cátion. Aí, tomando como exemplo aqui, como exemplo, esse cloreto de sódio. Então, aí, vocês podem observar, que primeiro a gente vai pronunciar, o ânion, e depois o cátion. Porém, na escrita, já é o contrário. E os elitrólitos, gente, que eles são soluções, com capacidade de conduzir eletricidade. Eles apresentam íons livres, que eles se movimentam, e conduzem a corrente elétrica. E elas, são chamadas de eletrolíticas. Então, aqui eu trouxe para vocês, é, observarem, esse exemplo, e vocês estão vendo aqui, uma solução aquosa, de cloreto de sódio. E essa solução de cloreto de sódio, ela possui essa capacidade, de conduzir, essa corrente elétrica. Diferente dessa solução aqui, de sacarose, que ela não conduz, essa corrente elétrica. É isso, muito obrigada, e até a próxima aula.